Esse é pros niggas do Black, do Black, BK Production, man, yeah Essa vai dedicada pra todos os pedras daqui da town, yeah É muito peso nessa shit O Dog e o Aleixo, todos são pedras, todos são pedras O Celso e o Doca, todos são pedras, todos são pedras O Buta e o Napa, todos são pedras, todos são pedras O Miro e o Katana, todos são pedras, todos são pedras Mais old do que vinho, niggas querem perder peso pra se igualar ao Dino Assim como o Akibaldo, ninguém quer Jabulani Todos querem se manter pedra pra enganar a mami Enquanto eu tô no buff com um par de cordas Tais que nem Virgilio falha sozinho na roda Não se dá só de pedra porque aqui engordas E esse six pack não vai durar pra vida toda Por isso vejo nos bodas, todos dissueta tipo é a mesma pessoa A febre do ginásio pra mim é um tempo de perda Porque quando é de luta, todos pegam pedra Cicatrizado no rap como não sou chitunda A pa é a pata, e é tipo a do Vunda Quero fazer da Lali ter um nome baguda Grind every day e nem sou o Calibunda O Dog e o Aleixo, todos são pedras Todos são pedras O Celso e o Doca, todos são pedras Tô, tô, todos são pedras O Buta e o Napa, todos são pedras Tô, tô, todos são pedras O Miro e o Katana, todos são pedras Tô, 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 todos são pedras Parece que ninguém quer ser magro como o C*** E por causa da febre muitos tão a meter vacina Um João no Aleixo, pra pôr esta mina Querem ganhar bumbum mais dourado que o da mina Quando vem a dama se enchem já tipo galo Lata sem gasosa, como no Joaquim Galo Realidade é compatível, por isso é que falo Sué que tá na língua, por isso cuidado E já que pedra tá na moda Te metes comigo, te parto a montra No beat é a zona, é aqui onde me encontras Mas antes de enfrentares, reserva o comba Porque eu estou ando com tudo, estilo like a bomba Vais pensar que é agressão e nem chamem o gonga Sem competição, admito a tua perda Porque aqui no Black todos os meus homens são pedras O Drag e o Orescho, todos são pedras Tô, tô, todos são pedras O Celso e o Doca, todos são pedras É pra vocês a medo dos abusos, mas eu falo que é o Buta e o Napa Todos são pedras Aqui no Black todos são Caesho O Miro e o Katana, todos são pedras Tô, tô, todos são pedras Ah, deixa ver Ainda tem boi do whisky, eu não falei Assim como o Mônica, o Bandocho, o Latão Ah Momirex What it do? Ei, eu sou o Penzo Eles lá ficam com os Caenhos, tô a te ver, meu buto Yeah, yeah Ah BK Production, man É mesmo assim Mixtape, Olhos de Lince O L Yeah LB Freddy Mendes What it do? Esse é o Bello Strait Is Obrigado.